Estou de volta para a gravação de mais um vídeo da saga da prova oral. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos, documentos e de pessoas jurídicas e também sou professor de direito constitucional, administrativo, notarial e registral em todo o país. Vamos lá? Mais um vídeo da prova oral para cartório. Vamos imaginar que o examinador tenha chegado até você, o examinador marrentinho da Silva, chegou com aquela cara marrenta dele, e o cara pega lá o livrão, baixa o óculos, começa a olhar, aí o cara perguntou assim para você, candidato, é possível doação verbal? O cara fica naquela preguiça, quase que não sai a voz. Candidato, é possível a doação verbal de bens imóveis? É possível a doação verbal de bens imóveis? E aí, o que você responderia? E candidato, me diga, é possível doação verbal de bens imóveis? Você certamente deveria responder. Excelência, não é possível a doação verbal de bens imóveis nos termos do artigo 541 do Código Civil. É que a doação verbal é admitida no direito brasileiro, mas desde que ela verse sobre bens imóveis, e desde que esses bens imóveis sejam de pequeno valor, e desde que esses bens imóveis sejam entregues logo na sequência, no momento em que se faz a doação verbal. Então, não é possível a doação verbal, excelência, de bens imóveis, e a doação verbal só é admitida para bens móveis, bens móveis de pequeno valor, e desde que esses bens móveis sejam entregues no momento em que é feita a doação. Pronto! Aí você teria respondido a prova oral de concurso para cartório, e com certeza, no que dependesse dessa resposta, você tiraria 10. Então, pergunta para o seu amigo aí se é possível a doação verbal. Pergunta se é possível a doação verbal. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, quem está me assistindo aqui, qual seu nome? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, aparece aqui Luiz Eduardo no vídeo aqui. Aqui ó, Luiz Eduardo, aqui ó, Luiz Eduardo, é meu espectador aqui. Então ó, eu poderia fazer a doação desse relógio? É possível fazer a doação desse relógio aqui, Eduardo? Você pode dar para mim? Pode, de boca mesmo? Porra, o cara já aprendeu, tá vendo aí? O cara aprende rápido. É possível porque é um bem móvel, de pequeno valor, não sei se é de pequeno valor, de repente, foi um milhão de reais isso aqui não, né? Então, bem móvel, de pequeno valor, e desde que ele me entregue na hora. Se ligou, está aparecendo ele aí, irmão? Manda um abraço lá para a galera lá, Luiz. Um abraço para vocês. Ah, legal. De onde nós estamos gravando esse vídeo aqui, Luiz? Fala para a galera aí. No Jardim da Praça dos Poderes. Jardim da Praça dos Dois Poderes. Valeu, meu irmão. Cara, participação top aqui no vídeo. Então é isso aí. E a dica transformacional de hoje, depois da participação gloriosa aqui do Luiz, vai assistir depois do vídeo, Luiz? Ah, legal. Depois da participação gloriosa do Luiz aqui, a dica é a seguinte. Cadê a dica? Meu filho preparou aqui, Juan Pablo, que é a seguinte. Autoresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Assim, é o único que pode mudá-la. É isso aí, meu queridão. É sempre assim. Se você está tendo sucesso, a responsabilidade é sua. Se você está tendo fracasso, a responsabilidade é sua. Isso é autorresponsabilidade. Então, pare de culpar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu irmão, a sua esposa. Para de culpar o país pela vida que você tem levado. Se você tem tido sucesso financeiro, se você tem tido sucesso emocional, se você tem tido sucesso nos relacionamentos, é um mérito seu. E se você tem tido fracasso, a responsabilidade é sua. Mas a grande vantagem de assumir a responsabilidade é que você pode mudar, como que fosse no estalar de dedos, a sua situação. Tem poder quem age, mas ainda quem age certo e na velocidade certa. Beleza? Então é isso. Sempre lembrando você que no dia 16 de setembro, eu vou estar em Belo Horizonte para o aulão de véspera para o concurso de cartório que será realizado pela Consulplan. E se você quer garantir a sua vaga, o meu conselho é que você, agora mesmo, pegue o seu telefone e mande um WhatsApp para mim no 61-8603-4545. Eu vou resolver mais de 200 questões em 10 horas de aula. Lá em Rondônia eu resolvi quase 300. E nós acertamos praticamente um quinto da prova. Foi uma coisa fantástica. Ok? E no momento que eu estou gravando esse vídeo, estão abertas as inscrições para o Tropa da Aprovação 4.0. Fica ligado para você garantir a sua vaga, porque dessa vez eu aumentei 4 vezes o número de vagas e mesmo assim nós já estamos com mais de 75% das vagas preenchidas. Beleza? As inscrições vão encerrar na sexta... Ou se encerram na sexta-feira, ou encerram porque acabaram as vagas. Então, te vejo do outro lado. Beijo no coração e vamos!